Saudade Sara, onde é que você se esconde? Sara, minhas cartas por que não responde? Sara, não me deixe ficar tão triste Sem saber que você ainda existe Eu não sei se você morreu na guerra Eu não sei se você sobreviveu Eu só sei que não há ninguém na terra Que sinta a sua falta como eu Eu só sei que não há ninguém na terra Que sinta a sua falta como eu Sara, eu sou seu melhor amigo Sara, bem que eu quis trazer você comigo Mas você não me quis acompanhar E agora não sei onde te encontrar Mas você não me quis acompanhar E agora não sei onde te encontrar Será que você vive em Israel? Ou será que você está no céu? Será que você vive em Israel? Ou será que você está no céu? Eu amo eu Legenda Adriana Zanotto